Começou a funcionar hoje a primeira etapa de integração dos sistemas de informações sobre cargas da Receita Federal, do Departamento de Marinha Mercante e também da Secretaria de Portos. Com a unificação dos sistemas, os dados vão ser repassados uma única vez, impedindo assim uma duplicidade na prestação de informações referente às cargas. As medidas estão sendo implementadas pela Conaportos, a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos, que tem por finalidade integrar as atividades desempenhadas nos portos e também nas instalações portuárias.